Música Otávio, só fazer um cumprimento aqui, um cumprimento ou não, pedir uma ajuda dos ouvintes. Nós tivemos agora recentemente, efetuada uma dirigência semana passada, de um rapaz se passando para o policial civil, e dizendo que é trabalho na delegacia, que se passando para o policial civil, é oferecendo vantagens. Então, se alguma pessoa for lesada por essa pessoa, que a gente identificou algumas pessoas, se algum dos ouvintes for lesado por tal pessoa, oferecendo vantagens, que nos procure para a gente tomar providência com relação a isso. Ok, ok. Que as pessoas se dirijam à delegacia de polícia civil e façam o seu registro. Exato. Ok, inspetor, muito obrigado. Esse foi o inspetor Everton Vieira, da Polícia Civil, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Música 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 Música